Está verdade que nós chegamos em acordo com o advogado de Rolanda, junto com o DNM aqui na Aruba-DEP e o DOA, com os três departamentos do Acreio e do Ministério, que estão atendendo e atendendo a primeira sessão com as comunidades, stakeholders, reunidos com diferentes gremios comerciais, como também tanto os departamentos de governo como os NGOs. Então, a primeira sessão, que explica o processo que está andando, que tem a próxima seis lunes na intenção para o primeiro ano de anuário. Nós portamos uma revisão, também uma revisão de uma lei nova de R.O.P., um manejo novo, que pode estender a R.O.P. existente, segundo a lei, para cinco anos, ou pode vir com uma lei nova que pode dar quantos anos que pode desejar, e uma vez que nós temos uma inventação durante o primeiro encontro com nós, na setembro, agora aqui, tem dois visitas, que a minha intenção está com esse grupo, que eu quero ouvir adicionalmente, e isso nós já acabamos esse encontro com nós, nós não nos reunimos com o grupo, com o grupo de stakeholders da nossa comunidade, a intenção está para nós chegarmos na turma, entre outros, a Câmara de Comércio, dentro do processo, por exemplo, de Watio Vos, Boulevard e outro, projeto que eu tenho durante o último ano, nós mesmos de alinhar quatro áreas que nós queremos, vai concentrar aspectos de vivência, concentrar aspectos industrial e comercial, que nós estamos aqui, nós estamos dando participação na arte, na Câmara e todos nós nos envolvimos, mas também, naturalmente, procurar para o enquadro de ROP V, que é o próximo passo, que também é a nossa própria, que advém do Bíblio Roo, que uma vez que o ROP está revisando, e que o nosso decidir, ir para extender, ou para o nosso manejo novo, lei novo, para a sua existência, que agora é outro ano, dentro do primeiro quartal de outro ano de Biaja, o processo de comissão para o que está tratando, e a sua escrita para o ROP, das ROP V, que também, pode calcular, que o que dura mais ou menos seis lunes, sete lunes, para que não está claro, que é o significado em 2019, dentro do três quartal de 2019, nós estamos esperando agora, que o ROP V está em plaz, desta becante, e que nós vamos executar. e que o ROP V está em plaz,